Olá rapaziada, PK de Mata, tá ligado né mano? Então rapaz, vamos para mais um vídeo aí de abrindo reservas aqui do Black Ops 4, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo aí, hoje a gente vai abrir 51 caixas, 51, tá ligado? Vamos ver, tomara que vá uma arma aí, sei lá, esse bagulho aí que tá rolando agora de, como é que fala mano? Variante né mano? Variante das armas, tá ligado? Tomara que venha aí, vamos ver o que vai dar aí, tá ligado? Vamos lá pro mercado negro, já estamos aqui já ó, reservas, só vamos. Vamos abrir umas caixinhas aqui, ó, 51 caixas, foi. É, já começamos bem, né? Roupa. É, realmente. Desenvolvido repetido, aí pegamos a variante, ó. Ai não, é camuflagem. É mesmo, é. Camuflagem padrão, pode ser equipado de titã, sabe? Eu quero saber de camuflagem, tio. Isso aí, moco. Bagulho verde, né mano? Bagulho verde. Vamos lá. Outra camuflagem. Essa é pra GKS, mas é a mesma que a gente pegou nessa luta lá. Cara, põe esse bagulho genérico que é foda. Aí, ó, isso é maneiro mano, que eu como uso bastante da Spitfire, ó, faça a chuveira e efeitos mortais que podem ser equipados da Spitfire. Aí, da hora, da hora. Dois mil anos depois. Ah, que maneiro mano. Mano, você tem demência? Maneiro mano, maneiro. Solta dinheiro do bagulho, né? Gostei, gostei. Vamos pro próximo. Pegamos também. Isso é pra DMR. Repetido. Mamade. Não. Não. Tem também já tem, mano. Pra fazer guiar isso. Caracol, a gente também já tem, hein, tio. De novo, Caracol, se fala, o que consegue a gente? Aí, filho. Maneiro, pô. Efeito mortal. Pirotec. Bom. É pra essa arminha aí também. Mano, não tem como dizer efeito mortal, tá ligado? Mas é tipo assim, já é uma diferença, tá ligado? É cosmético, mas é uma diferençazinha, tá ligado? Foda-se! Pô, sei lá, mano. Vai ficar na mesmice, né? Bora, vai. Opa. Fabrico. Olha que fabrico, né? Vida, Pai da Morte. Aí pegamos aquela que eu não falo pra ICR, mano. Aí aquela que a gente pegou pra... No último vídeo, a gente pegou pra... No último vídeo, a gente pegou pra... No último vídeo, a gente pegou pra... Como é que é o nome? Pra Saldo. Agora a gente pegou pra ICR. Eu tô querendo... Dourar ela mesmo, tá ligado? Já dá pra usar uma camufazinha. Uma camufazinhazinha, pá. Da hora, da hora. Efeito mortal pra... VKM. Ah. Mas só pintura, mano. Esse bagulho eu nem uso, tio. Faça chover. Tá aquela 12 SG-12 lá. Pisca-pisca. Que é louco. Já tem esse bagulho. Eu tenho umas 30 já, né? Vou abrir aqui, ó. Olha lá, falta 31 caixas. De novo? De novo? Camuflar os elementos que o cara foi pra Hades. Fazem reativa pra Hades. E aí? Nossa, eles tão gostando de me dar com a... Bagulho de peça 12, né, tio? Eles tão querendo que a gente joga com ela, né, mano? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ah, é pra Hades. Efeitos mortais. Roupinha feia. Adesivo. Será que demorou? Será um adesivo? Aí, a gente já tinha aqueles chaveirem lá, mano. Amuflade também. Crisarda. Ó, Tilao. Ah, então, rapaz. Agora tem 20 caixinhas. Então, a gente já abriu 31 caixas. Até agora veio com a bufada reativa, que é só coisa de 15, dá pra gente usar. E aquele bagulho da Spitfire lá, que sai de mira dos caras, tá ligado? Vamos ver. Vamos mais. Vamos pro Pro. Fazendo especialista aí, eu só pulo, mano. Porque... Só que eu tô na cosmética, tá ligado? Faça chover, pra quê? Rampart. É, legal também. Eu costumo usar Rampart também, velho. De novo esse caracol? De novo? Vai tomar no cu! Porra! Só a gente põe ele duas vezes. Aí, nossa, no meu primeiro vídeo, ele me percebeu também. Isso aí também é repetido, hein, mano? Pra Hades. Desaiba. Aí, vamos lá. Um chaveirinho pra SDM. Da hora, ó. Chaveirinho, tipo uma... Uma arminha dos ondes lá. Legal. Cultura. Só tem 10, né, Pris? Com a pistolinha. Gente que passa, podia valer lá no... No assalti, né, mano? Pra você dar uma... Já começa com ela. Ah, valeu. Olha, né, coisa reativa. Vai ter o sonor agora, né? Vai ter o sonor agora, né? Falta 5. E aí, mano? Olha o aninho, ó. Tá com pra rampar. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Vambora, né, mano? Pode acalhar, está lá o adesivo, claro. O adesivo não é pingente. Tá saindo bastante pingente hoje, né, AP? O que é isso? Opa! Mais duas só, hein? Vou usar uma arminha pra nós. A última. Eu vou fechar o olho aqui. Tomara que só uma arma, vai. Merda. Não mudou em nada pra mim no mercado negro aqui, tá ligado? De repente, na próxima atuação que chegar, a gente vai entrar mais que os médicos ainda, né, AP? Mas tá bom, vai. Esse foi o vídeo aí, espero que vocês gostaram aí. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos, tá ligado? Se inscreva no canal aí, mano. Dá aquela moral aí, tá ligado? Vamos chegar logo a 100 inscritos aí. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Tamo junto. Valeu! Valeu!